Música E aí E aí B CRA Música E aí Eu não preciso ainda, eu não preciso Eu não preciso Eu não preciso, mas eu não preciso Eu não preciso Jadilo! DJ Mali! Aham! O sacrifício eu faço É para te contar com o amor Ficou a gente com essa missão Meu Deus nos negadores Nunca me deixa Me dá uma humilhar Quem me dá uma te matанию Como é que me viva Eu não preciso A uma vez que eu não consigo Eu não preciso Mas não preciso Apenas que eu mérisse Ele não preciso Eu não preciso Eu não preciso Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Sim Sim, sobe lá E bicho de Masha Masha O sol O sol O sol O sol O sol Teri Lowe Andela O sol O sol O sol O sol O sol O sol A CIDADE NO BRASIL Fica-nuda, fica-nuda, fica-nuda Fica-nuda, fica-nuda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL